Em 1957, o primeiro satélite do mundo foi lançado ao espaço, colocando os soviéticos na frente dos Estados Unidos na corrida espacial. Menos de três meses depois, o objeto reentrou na atmosfera. Desde então, a quantidade de satélites em órbita do planeta só aumentou, permitindo melhores previsões do tempo, acompanhamento dos efeitos das mudanças climáticas, comunicação em tempo real com pessoas do outro lado do mundo e muito mais. Mas muitas das coisas que levamos lá pra cima ainda continuam por lá, colocando em perigo sistemas de GPS, satélites de observação e até mesmo astronautas. Colocar coisas em órbita não é uma questão de altura, mas sim de velocidade. Todos os aparelhos que populam o espaço ao redor do planeta começaram sua jornada em um foguete mirado pra cima. Colocar algo em órbita é basicamente jogar algo pra longe rápido o bastante pra errar o chão. Quanto mais rápido você jogar, mais longe o objeto vai. E se a velocidade for grande o suficiente, a Terra irá se curvar pra longe do objeto, e ele vai simplesmente continuar girando ao redor do planeta. O Blackbird, um dos aviões mais rápidos do mundo, voava a uma velocidade três vezes maior que a do som, a uma altitude de 25km, onde a atmosfera tinha apenas 2% da densidade ao nível do mar. E mesmo assim, sua fuselagem chegava a incríveis 300ºC só pela fricção com a atmosfera. Então é preciso subir um pouco mais. E pra atingir uma órbita estável na Terra, a uma altitude de 400km, é preciso chegar a uma velocidade de 28.000km por hora, quase 8 vezes maior que a maior velocidade já registrada pro Blackbird. A gente costuma pensar no espaço ao redor da Terra como algo completamente vazio. Mas isso tá longe de ser verdade. Satélites e estações espaciais não caem em suas órbitas tão rápido assim. Coisas colocadas no espaço são feitas pra ficarem por lá por bastante tempo. Mas mesmo em altitudes relativamente baixas, onde a maior parte dos satélites fica, a densidade de partículas é suficiente pra reduzir a velocidade de objetos orbitando o planeta e fazê-los caírem, se não ajustarem sua altitude de tempos em tempos. A Estação Espacial Internacional perde cerca de 10 metros de altitude a cada dia por conta desse arrasto. E pra compensar isso de tempos em tempos, ela liga seus motores e recebe um empurrãozinho pra atitude adequada. Se mover a uma velocidade de 7,7km por segundo ao redor do planeta faz com que você veja o Sol nascer 16 vezes por dia, uma a cada 90 minutos. E essa velocidade é necessária, muito menos que isso e o objeto acaba reentrando na atmosfera. Pra alguns tipos de satélite passar tão pouco tempo acima de uma região do planeta pode ser um problema. As órbitas geoestacionadas são uma boa solução, permitindo que os objetos permaneçam fixos acima de uma região do planeta, oferecendo cobertura constante. Quanto mais longe do planeta algo estiver, menos velocidade é necessária pra manter uma órbita estável. E a 35.786 km de altitude, essa velocidade cai pra 3,05 km por segundo. Menos na metade da velocidade é necessária para uma órbita como a da Estação Espacial Internacional. A essa velocidade e a essa altura, um satélite completa uma órbita em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, ou seja, um dia sideral. Se essa órbita estiver diretamente acima do Equador, sua posição em relação à superfície não muda. As antenas podem apontar pro mesmo lugar do céu sem precisar fazer correções, recebendo sinais constantemente. A essa altura, satélites estão a salvo do arrasto criado pelas poucas partículas da atmosfera terrestre e podem permanecer em órbita por muito mais tempo. Mas como qualquer outra coisa criada pelos seres humanos, elas não duram pra sempre. Eventualmente suas baterias perdem a capacidade de carga, seus painéis solares perdem eficiência e outros componentes param de funcionar. Em uma órbita baixa, satélites com propulsores podem ligar seus motores pra reduzir um pouco a velocidade e queimar na atmosfera, ou esperar alguns anos pro decaimento natural acontecer. Mas órbitas mais altas precisam de mais cuidado. Em órbitas geoestacionárias, eles são movidos para a chamada órbita cemitério, 300 quilômetros mais alta. Existem milhares de detritos ao redor do planeta, como parafusos, lascas de tinta, pedaços de foguetes e até uma bolsa que escapou das mãos de um astronauta durante uma missão na Estação Espacial Internacional. Todo esse material está espalhado em centenas de órbitas diferentes, com velocidades e direções diferentes, tornando uma colisão mesmo com o menor dos objetos algo potencialmente trágico. Uma colisão de algo tão pequeno quanto uma bola de gude com satélite pode gerar mais detritos, que por sua vez gerariam mais colisões, que gerariam mais detritos e mais colisões, inutilizando completamente boa parte da órbita terrestre baixa por várias gerações. Uma situação como essa é chamada de síndrome de Kessler. Isso foi retratado no filme Gravidade. Mas esse acontecimento está longe de ser ficção. Essa é uma preocupação constante e é por isso que existem organizações destinadas a traquear, identificar e catalogar os objetos ao redor do planeta, avisando controladores de satélites e agências espaciais de possíveis colisões, dando tempo suficiente para realizar procedimentos de segurança. problemas. Em 2009, um satélite de comunicação russo desativado colidiu com o satélite de comunicação operacional da constelação Iridium a uma velocidade de 42.120 km por hora, gerando aproximadamente mil detritos maiores que 10 cm e milhares menores. E não só impactos acidentais podem causar problemas. Em 2007, a China destruiu um satélite meteorológico com um míssil, gerando mais de 150 mil partículas de detritos ao redor do planeta. E tão bom quanto limpar a bagunça que já está feita e não girar mais. E é por isso que uma das grandes preocupações das agências espaciais é garantir que coisas enviadas para o espaço tenham maneira de voltar, gerando o mínimo de impacto possível em missões futuras. Pequenos foguetes de reentrada, balões de arrasto ou qualquer outra coisa que possa diminuir a velocidade dos satélites para queimarem na atmosfera, previnem que coisas já não utilizadas ameacem o futuro do uso do espaço. Vários outros esforços já estão sendo feitos para limpar coisas que ainda estão em órbita. São sondas com braços robóticos, redes gigantes, mantas com propulsão e até airpoints. E embora tudo isso seja um tanto assustador e preocupante, não precisamos ficar tão desesperados. O espaçamento entre satélites é grande e as chances de colisão não são tão altas. A gente só precisa cuidar para não gerar mais um empecilho na exploração espacial do futuro. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto